Olá, meus amores! Tudo de bom com vocês? Espero que sim! Hoje estou aqui mais uma vez para trazer uma receitinha para vocês, super fácil e prático de fazer, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o meu almoço. Vou estar fazendo um macarrão um pouco diferente, vou fazer um macarrão pizza. É isso mesmo, macarrão pizza. Ele é muito fácil e prático de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores. Faça esse macarrão, tá? Que vocês não vão se arrepender. Além de você usar poucos ingredientes, ele fica uma maravilha, ok? Agora vamos lá para a receitinha que é mais importante. Vão logo aí, ó, deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e até o próximo. Bom, meus amores, para o nosso macarrão pizza eu vou estar usando aqui, ó, dois dentes de alho, tá? Eu piquei esse dente de alho, meia cebola, um tomate picado, tá? Aqui eu tenho orégano, vou estar usando esse molho aqui pronto, tá? Aqui eu também tenho um tomate cortado em rodelas. E aqui eu tenho algumas rodelas de cebola, tá bom? Também vou estar usando presunto e queijo e mussarela. Agora vamos para o passo a passo de como eu vou preparar esse macarrão com vocês. Acabei de desligar meu macarrão, agora eu vou estar escorrendo ele, tá, meus amores? Tirar ele dessa água para a gente começar a preparar o nosso macarrão. Bom, meus amores, aqui nessa panela eu coloquei uma colher de sopa de manteiga, não tão cheia, tá? Ela, uma colher de manteiga rasa. Agora eu vou estar colocando o alho. Aqui eu já coloquei o alho e a cebola, tá, para dar uma refogada. Olha só, meus amores, depois que eu dei uma refogada na cebola junto com o alho, vou estar colocando o nosso tomate picado, tá? Vou só dar mais outra refogada junto com o tomate. Olha só, meus amores, já deu outra refogadinha junto com o tomate, tá? Agora eu vou estar acrescentando o nosso molho pronto. Vou colocar o meio sachê, porque eu vou deixar um pouco para colocar por cima do nosso macarrão. Olha só, meus amores, como está ficando lindo o nosso molho, tá? O cheiro aqui está uma maravilha. Também vou estar acrescentando um pouco de salsinha, tá? Para dar mais sabor no nosso molho. Vou estar colocando um pouco de salsinha. Vou deixar só dar mais uma fervura aqui, aí eu volto com vocês para mostrar como é que eu vou montar esse macarrão. Olha só, meus amores, meu macarrão, eu vou estar pronto já, tá aí o molho. Eu vou estar usando esse macarrão ninho, tá? Mas você pode estar usando o macarrão da preferência de vocês. Aí que eu já coloquei o meu macarrão dentro dessa travessa aqui, tá? Agora eu vou começar a montar ela com o molho e o queijo, tá bom? Olha só, já coloquei todo o molho aqui dentro do macarrão. Agora eu vou estar misturando. Eu não mostrei para vocês colocarem, porque eu estou filmando com a mão só. Agora eu vou misturar esse molho em todo o macarrão. Olha que molho lindo. Bom, meus amores, depois que eu coloquei todo o molho no macarrão, agora eu vou estar colocando o presunto, tá? Vou cobrir todo esse espaço aqui com o presunto. Por último, eu vou estar colocando a mussarela, tá? Agora eu vou estar colocando um pouco do molho, tá? Que eu deixei aqui por cima. Deixa eu colocar só um pouco, vou dar uma espalhada. Vou polvilhar um pouco de orégano. Agora, em seguida, eu vou estar colocando a mussarela. Aí. Colocar mais um pouco do molho, por cima da mussarela. Ela é espalhada. Para finalizar, agora eu vou estar colocando algumas rodelas de tomate, tá? Tomate e cebola. É a gosto, tá? Colocar a cebola, meus amores. Olha só. Agora eu vou estar colocando mais um pouco de orégano por cima. Vou levar no forno, tá? Assim que estiver pronto, eu vou botar só para derreter a mussarela, aí eu volto com vocês. Olha só, meus amores. Nosso macarrão já está pronto. Eu vou tirar aqui para vocês verem como ele ficou, tá? Olha só isso aqui, ó. Maravilha de macarrão. Lembrando que é o nosso macarrão pizza, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando um joinha. Se inscrever no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.